Escute a canção Do coração do pai Uma canção eterna Que expressa o grande amor A sua graça Misericórdia O céu está cantando Ao som do amor de Deus O céu está cantando A melodia da graça O céu está cantando Ao som do amor de Deus O céu está cantando A melodia da graça Escute a canção Do coração do pai Uma canção eterna Creia que o seu sangue Pode o redimir O céu está cantando Ao som do amor de Deus O céu está cantando Ao som do amor de Deus O céu está cantando A melodia da graça A melodia da graça Misericórdia da graça Escreveria teu nome, Jesus